Música Qual é o problema que nós estamos tendo? Que de repente todos nós precisamos tomar medicamentos para nos acalmarmos, para prestarmos atenção. O Brasil está em primeiro lugar no consumo de Rivotril e em segundo no de Ritalina. Essas drogas elas não curam a gente. Na verdade quem está doente não é um todo doente, quem está doente é o sistema social. Música Não estou com sono, tomo e durmo. Estou nervosa, tomo e fico melhor. Mas aí é como se você tratasse a ponta do iceberg. O que eu acho mais engraçado é porque em 2012 o Rivotril vendeu mais que buscou pão composto, que é um remedinho inocente. A infância cada vez mais incomoda. Não há lugar mais para criança. A gente está drogando de maneira oficial as nossas crianças. Será que eu vou ter que viver a vida toda tomando uma coisa? Sendo que eu não preciso. O interesse não é promover salvos. O interesse é produzir doença e vender em médio. Para tudo existe medicamento orgânico. Realmente é uma coisa que é para avisar lucro. Muito dinheiro rolando e muita gente morrendo. Música A medicação não vale a pena não. O resultado para eu voltar ao normal depois da injeção de Eudor vai ser dois, três meses. Mentira o direito de ir e vir. Mentira o direito de beber. Mentira o direito de transar. Mentira o direito de ficar com quem eu quero e venho tendo. Porque eu sou louca. Todos aqueles que têm desejo de mudar o mundo passam a ser tratados como loucos. Você cria um padrão de comportamento que na verdade não existe. E mostrar para as pessoas que nós não somos a doença. Somos a pessoa. Eu sou a Giseleina Luíta. Eu não sou a doente. Música 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 Música